Olá! Patrãozinho! A senhora deve ser a esposa do patrão, não é? Ah, mas tinham razão. Com todo respeito, patroazinha, a senhora é bem bonita. Obrigada. Muito prazer. Muito prazer. Meu nome é Macario Peralta. Eu sou um amigo do Alessandro e agora vou trabalhar aqui. Vou ser a mão direita dele. Bom, olha, eu não... Oi, Macario. Alessandro, fui visitar o padre Anselmo e mandou lembranças e também pra patroazinha. Obrigada. E quem você acha que eu encontrei lá na casa do padre? Uma velha conhecida, a Rosário. Não se a conhece? Mas claro! Ela ia se casar com um amigo meu, um camponês, o Jacinto Sanches. Mas ele apareceu morto lá no campo e quando a polícia veio investigar, o seu Benjamim a culpou de tudo e ela foi direto pra cadeia por assassinato. O quê? Foi o meu pai que mandou a Rosário pra cadeia? Sim, claro. Eu lembro da coitadinha chorando, dizendo que era inocente e era inocente. Mas parece que o seu Benjamim viu tudo com os próprios olhos. Mas eu acho que aquele velhote só disse um monte de mentiras. Meu Deus, eu nem sabia que a Rosário tinha sido presa. Coitadinha dela. O Antônio vai jantar com a gente hoje. Macario, vamos ao meu escritório. Vamos. Com licença, patroazinha. Senta aí. Patrão, você soube escolher bem. A sua mulher é muito bonita. Parece até uma virgem. Com razão, você se apaixonou por ela. Macario, então você conhecia bem a Rosário? Isso mesmo. Eu não disse que conhecia ela por causa do Jacinto. E também conheceu a outra Rosário. Ai, caramba. É isso que o padre Anselmo disse, que havia outra. Mas é claro que havia outra mulher chamada Rosário. Eu estou falando da minha mãe, Macario. Eu já sei, eu já sei que a sua mãe também tinha esse nome. Isso. Mas eu só conheci uma. Essa aí. Que também acabou de sair da prisão. Não, não. Essa mulher não pode ser a minha mãe. O meu avô e o padre Anselmo me disseram que ela morreu. Eu não acho que eles tenham mentido. Pois é, e... também não disseram que o seu pai era o seu Benjamin? O quê? Não, não vayas presumindo-nos